Cadê isso? Não dá pra saber se é uma daquelas coisas! Em outras circunstâncias, eu acho essas criaturas fascinantes. Elas têm um pelo que serve de camuflagem. Isso foi perto! Acho que foi o Borrell. Dei o rifle pra ele. Já achou? Ah, achei! Achei! Tenta todas as frequências! Mayday! 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 Acampamento Charlie India Echo para o controle 1. Precisamos de assistência imediata. Repito! Mayday! 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 Controle 1 para acampamento Charlie India Echo. Recebemos seu Mayday. Negativo em campo aberto. A situação é a seguinte. Ataque de animal desconhecido com o provável desaparecido ferido. Precisamos de um médico imediatamente. Câmbio! Confiei! Ajuda a médica necessária. Câmbio! Avise que vamos para o posto! Positivo! Avise o Nils sobre a situação. Vamos para o posto Meple. Câmbio! Biller! Depressa! E avisa que é bom se apressar se ele quiser o tesouro. Desliga! Tem certeza sobre o posto? Sim! Lá é mais seguro. E o gerador está funcionando. Tá bom! Vamos pegar o códex e encontrar os snowmobiles. Tá bom! Fique atrás de mim! Em cima daquelas coisas aparecer! Bate! Abaixa! Meus ouvidos! Boa gente, errou! As balas ricochetearam. Vamos pegar o códex no navio. Eu não estou ouvindo nada. O quê? Ah, que ótimo! Vamos para lá! Fica aqui! Eu vou buscar o códex. Precisa, precisa me ajudar. O que aconteceu? Um daqueles ursos polares atacou a sua e eu tentei impedir, mas acho que desloquei meu ombro e eu dei sorte, sério, eu podia... E agora? E agora? Ah, tá bom. É, temos que pegar o códex e depois vamos embora. Cadê ele? Aqui. Mas cuidado, é muito cuidado. Então tá. Toma. Pega isso aqui. Aham. Eu acho que não consegue matar esse animal, mas vai deixar ele seguido. Boa. Tá bom. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Mas eu tô subindo. Vai! E aí, tudo bem? Tudo. Olha, vamos encontrar os outros no acampamento. São 20 minutos até o posto. Vai ser sorte se a gente não tocar com mais nenhum daqueles monstros. Toma. Fiquem de olhos abertos. A gente tá vendo a nossa frente. Eu tô sem bala. A gente acertou? Bate! Não! Está vendo? Sai da frente! Sai! Fente! Ai! Ah! 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 Abaixa! Abaixa! Jack, acho que é melhor a gente sair daqui. Forte. Eu não tenho mais arma. O resto tava com o Burrow, mas um bicho desses matou ele. E ainda temos outros problemas. É, por exemplo, a gente tá sendo atacado por monstros invisíveis e as balas não atingem ele. Eu acho que fizeram uma emboscada pra nós. E foram bem espertos de arrancar a arma do Bud. Vamos embora. Onde estão os outros? Só tem a gente. Como assim, só a gente? Qual é o plano? Chegar até o poço e não morrer no caminho. Eu já pedi ajuda. Quem ia ser louco pra vir atrás da gente aqui? Porta ou janela? Bom, parece que a porta tá bloqueada. Bem lembrado. Por outro lado, a janela fica no quarto andar. Verdade, mas a janela não tá armada. Tá. De quem é a vez de escolher? Acho que é minha. Você sempre diz isso. Acho que é minha vez. Então por que perguntou? Sim. 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 Sim, senhor. Sim, claro. Bom, um momento. Mas o que eles... Acho que é pra gente atender. Isso eu entendi, mas nós achamos meio estranho ele querer que a gente atenda o telefone quando estamos no meio de um confronto. Vai ver, é pra gente. Mas e se... Droga. Alô. Oi. É, pegamos. É, tá na nossa mão nesse momento. Acho que tá em bom estado. Não, não mais do que esperado. A gente já tava saindo. O quê? Ah, é? Mesmo? Tá bom. Ele quer que a gente devolva. O quê? Tá bom. É. O dobro. Mais esse aqui, tá? É. Não, ele tá tão aqui. Falou, peraí. Aham. Aham. O que é isso? Mills. Ele tem outro serviço pra gente. Temos que ir pro aeroporto. E vão deixar a gente ir? O Mills deu um jeito. Deixamos o escudo e estamos livres. Legal. Aí, já matou o urso por lá? Aham. Talvez daqueles oláxicos russos. Tigre e siberiano e era pistola com tranquilizante. Não, ele tem certeza, claro. Tá bom, vamos levar armas. Bem grandes. Tá. Aí, se o Mills quiser que a gente volte pra pegar o escudo, vamos ter que planejar melhor. Ah, qual é, cara? Tá vendo bem. Bem. E aqueles caras armados? Bom, se o Mills quer armas grandes, acho que é hora do T-Rex. Vai acabar se matando com aquele negócio. Quer saber onde vamos? Se for outro zoológico, vai ser a sua vez de entrar na jaula do Tigre. Não. Vamos salvar a Villers. Ha-ha! O que é isso? O que foi? Tô vendo uma coisa. O Mills não falou nada sobre ter um avião perto daqui. Ralph, sinalizador. Bom, seja quem for, chegou na hora certa, hein? Só queria ter aquele kodex. E aí, olha lá. O que é um avião? O seu 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 avião? O que é isso? Meu Deus, coitados. Isso foi muito estranho. Por que ninguém sabia desse avião? Sei lá, pode ser que tenha vindo por coincidência. A menos que a gente encontre mais algum avião, temos que chegar no posto. Vamos! Preciso de mais velocidade. Vai, 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 vai! Esse negócio anda mais rápido! Você está achando que isso é diversão? O que é isso? O que é isso? Tchau! Ele pegou o John Pega o snowmobile Ele ganhou tempo, mas não muito Para! 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 Não! Tá legal Eu devia ter parado Nós saímos da trilha em algum ponto Temos que dar a volta Isso é bom Se a gente cruzar aqui, vai voltar para a trilha Ah, os irmãos Tucker Vou deixar a lenda fazer as apresentações Vamos fazer um voo curto sobre o campo nevado de Mac Creed Depois vocês vão saltar sobre a ilha Mercy bem cedo Informo tudo durante a viagem Mas por que ele informaria? Ele é multimilionário Ele não tem, sei lá, alguém que possa mandar para cá Para fazer isso por ele? Ele vive para isso, ele é uma criança grande Esse avião deve ser o brinquedo preferido dele Bom, todos me conhecem, eu sou a coordenadora da equipe Jonas e Jason são os líderes E esse é o Dr. Ted Leite Nosso médico Ah, não Não, eu não sou médico O que? Aqui diz que você trabalha em um pronto-socorro Não, não Eu trabalho em um pronto-socorro de animais Não no hospital Eu sou veterinário Isso é brincadeira? Não, não é Tá bom Bom, vai ter que servir Pelo menos sabe faltar de paraquedas Ótimo Também temos Bill e Laura Chan Eles têm uma agência de viagens especializada em expedições ao Ártico Bom, eu espero que tenha É, a gente tem Chama Aventuras Geladas Nós cuidamos de situações extremas de resgate Que o Parque Nacional Foi Pera, pera, pera aí Você trouxe granadas de mão para o avião? Não, cara Isso aqui são balas Dá uma olhada Mostra para ele Dá uma olhada Nossa Precisa mesmo de uma arma assim? Nunca se sabe Ai meu Deus Temos que continuar Me desculpem As primeiras decolagens sempre são um pouco difíceis Tá certo Bom, é o seguinte Eu mandei a Villers e uma equipe de escavação para uma ilha remota no Ártico Pouco tempo atrás informaram o desaparecimento de alguém da equipe Ontem eu recebi uma ligação dizendo que foram atacados por animais selvagens E estavam precisando de cuidar dos médicos Depois disso, mais nada A última notícia é que estavam indo para uma estação de pesquisa canadense abandonada Alguns quilômetros de lá Não sabemos se chegaram, então eu vou largar vocês no acampamento das orientações para chegarem no posto canadense E garantir que eles não tenham encontrado problemas no caminho E temos que encontrá-los É, encontrar, prestar assistência médica e esperar até a extração Já tem um helicóptero a caminho de lá Vai levar dois dias para chegar Vocês podem chegar em um dia Então, uma operação particular Ah, é bem particular, aliás, nós não temos nenhuma autorização para estar em solo canadense E sabemos como os canadenses são sensíveis com sua área ao norte Como o lugar é remoto Se vocês precisarem de ajuda externa, o governo canadense vai achar que perdi o controle da sua E não vai conseguir o sei lá o que você está procurando Você é muito novo para ser tão cínico, Chase E me conhece demais E qual é o prêmio no fundo da caixa de presentes? Eu estava chegando lá Toma, é para onde vocês vão Ilha Mercy Em geral, fica coberta de gelo o ano todo Mas no ano passado teve um degelo repentino e inesperado E o gelo recuou, revelando um navio que naufragou há 200 anos Umas pessoas para quem eu pago muito dinheiro alegam que é o que resta do HMS Vitória Algum tipo de navio do tesouro? Não, não, era uma expedição de história natural É, passou alguns anos na China Eu não entendi É uma expedição científica patrocinada por gente cheia de dinheiro Governos, associações ou gente rica, simplesmente Desbravaram terras inexploradas, mas só descobriram plantas chatas É, acharam plantas chatas dessa vez também Animais e um codex científico extremamente raro que é literalmente inestimável Peraí, o que é um codex? Por que é inestimável? Ah, é como um livro antigo ornamentado Foi dado de presente aos naturalistas que estavam no navio Esse é absurdamente valioso Porque contém o que eu imagino que seja a única prova escrita dos Yerens Do quê? Yeren, Y-E-R-E-N Um tipo de descendente do Gigantopithecus ou do Yaui Do Yai? Yaui é de pé grande Na China eles chamam de Yeren, é o elo perdido Ah, no México é o Chupa... Chupa... Não, 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 não é o Chupacabra, não tem nada a ver A Villers e a equipe de escavação foram até lá para pegar o codex Agora eu preciso de vocês, encontrem o grupo, tragam de volta Isso tem que ser feito sem o conhecimento do governo canadense Nem daquele rato, o Enzo Espera, espera, espera aí, quem é Enzo? Ele é um, como dizer, um colecionador rival? Bilionário doido É o vilão Se um deles ficar sabendo o que estamos fazendo e eu não conseguir meu codex Vocês não levam sua tarifa de resgate, que é substancial Porque eu quero aquele pessoal a salvo e quero aquele codex Será que deixei tudo bem claro? Claríssimo Muito bom, alguma pergunta? Foi o que eu pensei Ótimo Tá legal, nada mal Agora acho bom a gente descobrir onde tem uma porta Vamos lá Vamos lá Abre, me dê uma mão Preciso de um machado Vai ser difícil, eles ficaram no acampamento Vai, vai Salta, ajuda Pronto, vamos Vai, entra Agora sim Põe o gerador pra funcionar Tá legal, eu tô indo É, Shirley, vamos checar o lugar Vamos lá Tá legal, pode fechar E me leva pro lugar quente E aí Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Está aí, só tão querendo sustar. Droga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hi, Sam. Vamos lá, Ted. Vai ser legal. Além disso, vai aprender a usar uma arma. Aí o corante vermelho subiu para a superfície. O Jayce começou a falar sobre o pobre irmão que morreu. A marinha espanhola deduziu que eu virei lanche de tubarão. Mas a gente tinha deixado tanques extras lá embaixo e eu fiquei no meio dos escombros. O Jayce voltou naquela noite e me pegou e pegou a coroa de Montezuma. E deu certo por quê? Bom planejamento. Deu certo porque eu improvisei com a caneta de tinta vermelha. Você quem pensa? O Mills pagou vocês pela coroa? Pagou cento e cinquenta mil dólares. E como gastaram o dinheiro? Pensão alimentícia, principalmente. Juntem todos! Juntem todos! O que foi? A visibilidade está piorando. Ai, que droga! Então a gente devia parar. Até melhorar. Não, não está tão ruim. Tá, mas e se piorar? Aí vai ser melhor dentro do coço do que numa tenda. Tempestades assim podem durar dias. Sério, espera um pouco. Onde está, Laura? Laura! Laura! Para que lado ela foi? Laura! Laura! Ela deve ter se perdido. Ela deve ter se perdido. Vamos atrás dela. Vocês vão para aquele lado. Jonas! Você chega daquele lado e eu vou voltar por aqui. E eu faço o quê? Segura isso no alto como se fosse a estata da liberdade. Todo mundo fica de olho na chama. Vai queimar por quinze minutos. Voltem para cá em dez. Vamos lá! Vamos! Laura! Vai, acende! O que aconteceu? Olhos! Eu vi olhos! É tipo um animal! É tipo um animal! O que eu faço se ele vier? Fica atrás de mim e põe a mochila nas costas! O que está acontecendo? Ele viu alguma coisa! A saqueira, Laura? Não! Outra coisa! Urso polar, talvez! Urso polar, sabe falar? Para! Para! Caramba! O que está acontecendo? Pare! 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 Mas que bicho era aquele? Eu não sei! Acertamos ele? Eu acho que sim! Vamos! Vamos! Corre! Corre! É bem ele! Lina! Lina! Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá! Acho que sim! Vem! O que era aquilo? Com certeza! Não era o urso polar! Seja o que for, tem um bando por aqui! Eu vou pegar o equipamento e a gente vai embora, tá bom? Rápido! Anda! Vai ser a Laura! Eu não sei como ser isso, Bill! Não! Ela pode ter tudo na frente, tá bom? Bill! Não, Jason! Nós temos que sair daqui! A gente tem que parar e se amarrar! Você quer que a gente pare? E aquelas coisas? Lembra, nunca pode chocar no que faz rumo pras pessoas! Só pra monstros, hein? A tempestade tá mais perigosa agora! Tem razão! Não queremos perder ninguém! Mais ninguém, você quer dizer! Isso! Olha, eu e o Jonas vamos na frente! Depois vem o Ted, o Bill e a Lida! Entenderam? Toma! Ted, vem aqui! Jace! 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 O que aconteceu? Vamos enganchar! Enxergar o grupo! Vamos! O que tem que fazer? Ted! Ted, divulga a gente! Ted! Ted, tudo bem? Você também? Você também? Sim, eu tô bem! Foi você! Você que disparou a sua arma! Não! Viu alguma coisa? Não! Eu só caí! Vambora! É! Vambora! Viu! Viu! Viu, você tá bem? Eu acho que sim! Você que disparou a sua arma! Não! V Ømx! Vぁ! Vambora! Vambora! Lידa! Lida! Lida! Nós vamos para o posto! Vamos logo, vamos! Espera, mas é a Laura. Talvez ela já tenha chegado ao posto. Acho que você conseguiu matar. Bello tiro, cara! O pelo parece de urso polar. É parte transparente e parte refletiva. Eu acho que ele desvia a luz dele de algum jeito. Mas está bem grudado no couro. Não tem penetração. Se não acertasse no meio dos olhos, ele provavelmente estaria de pé. Ha-ha! Belo tiro! Eles continuam cavando. Estão fazendo coincidência que o sol nasceu. Eles vão entrar. Três já foram. A gente não vai durar mais um dia, não é? Oi! Viemos resgatar vocês. Espero que o meu não pense que eu vou pagar por isso com a minha parte É um prazer te ver também Cadê aquelas coisas? Eu acho que se assustaram com a gente Eu duvido muito Esqueci como era útil ter você por perto Sabe como é que é, né, Villers? Sabe como é que é, Villers? Não chegou, chegou? Ah, eu sinto muito, mas não, ela não chegou Aliás, nós não vimos ninguém Também perdemos a linda Estávamos enganchados numa tempestade forte A corda estava arrebentada Achamos um pedaço da jaqueta dela Não vimos nada O que eles são? Não faço ideia Eu ia perguntar pra vocês A gente estava no local há uma semana Não tinha nenhum problema Aliás, o tempo estava ótimo E aí, três dias atrás O Derek, um dos escavadores Sumiu Nós formamos um grupo de busca Mas não conseguimos achá-lo O Burrow achou que tivesse visto um urso polar É E aí, o tempo começou a mudar E de repente, esses... Essas coisas, seja lá o que forem Estavam por todos os lados Eles mataram o Buddy Na minha frente Não vimos o que aconteceu com o Burrow Nem com a Sue E o Ralph e o Hedges Foram pegos, vindo pra cá Eles são inteligentes Atacam quando a gente está vulnerável Mataram algum? Com arma, não Os inomobiles funcionaram super bem E ela derrubou o teto em cima de um Nós pegamos dois Quantos mais pode ter? O que é que se acha, doutor? Alguma ideia sobre esses monstros da neve invisíveis? Com certeza não são ursos polares Nossa Sério? Eu estou dizendo O comportamento deles é totalmente diferente Ursos polares São tímidos perto dos humanos Não caçam em grupos Entenderam? Eles agem mais como primatas Como o que? Gorilas? Gorilas da neve? Eu não sei Só estou dizendo que O comportamento deles é mais parecido Com um bando de primatas Do que com os... Tá bom Quantos gorilas tem num bando? Eu não sei Bom, pode ser uns cinco Ou algumas dúzias Disse algumas dúzias? É, algumas dúzias Até mais E o líder? Um macho dominante Bom, antes de vocês apareceram Eles estavam tentando de tudo Para entrar aqui Eles eram tipo um sete Antes de vocês matarem o último Então acho que ficaram seis Tá bom Seis gorilas da neve invisíveis Não é tão ruim É, não é tão ruim Mas parece que está esquecendo Que eles são a prova de bala Nossa sorte é que temos uma coisa Contra a qual eles não têm a menor chance E o que é? A.S.P. O que é uma A.S.P.? Arma super poderosa Bom, eu estava falando do rádio Aê Já sei o que eles são Como assim? As criaturas Esse livro explica bem o que elas são Peraí, celestinês? Não Os naturalistas Eles traduziram parte do codex E adivinha só Essas coisas são verdadeiros Ierens Vivos e respirando Ierens? Ierens Da Mongólia É brincadeira Não Um governador chinês do século XIX Fez inimizade com o imperador Então ele mandou uma caravana de presentes Que incluía Um bando de Ierens E 157 homens morreram Tentando capturá-los Tá, mas como eles vieram parar aqui? Bom, o imperador rejeitou o presente E mandou matar o governador E para mostrar o seu desprezo Ele deu o bando de Ierens Para os estrangeiros do HMS Vitória Estavam no navio Quando naufragou Eles devem ter fugido Peraí, 150 anos depois São os descendentes deles? Qual é? O que eles podem comer aqui? Acho que ursos polares e focas Por que estão tentando matar a gente? Olha, os chineses Dizem que eles são agressivos E defendem esse território Que faz todo sentido Ou eles estão preocupados Que a gente vai acabar Com o seu suprimento limitado de comida Ou... Ou nós somos o suprimento de comida Temos que falar com o meu Consegue arrumar isso? Eu vou ter que conseguir Porque alguém perdeu o nosso rádio Naquele cabo de guerra com o Ierens Alguém também perdeu a maioria Dos nossos cartuchos do T-Rex Mas... Não se sente culpado O helicóptero está a caminho Deve chegar amanhã E você vai cair pavando Quando olhar para ele É uma beleza Não vai acreditar Quanto paguei por ele Foi basicamente a definição de grátis Olha, o problema no momento São essas tempestades por aí A janela de voo Vai ser muito curta Câmbio Tá, entendi Preparar para a extração amanhã Ah, agora, Chase Me fala um pouco Desses Ierens vivos Só sabemos isso O Ted disse que eles agem Mais como primatas Primatas? Curioso Então nós temos um avião misterioso Que é... Ah, tá Pera só um pouquinho Copiei Legal, passamos a noite aqui E pegamos o helicóptero de manhã Nós temos que fazer algumas coisas Para manter esse lugar seguro Mas... Vamos ficar bem depois Enzo Boa, certeza? Tá legal Ai, 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 ai É... Mills chamando o Chase Responda, Chase Oi, sou eu Chase, acha que é possível Capturar uma dessas coisas para mim? Pode repetir? Eu perguntei se pode Me trazer um Ierens Mills, a captura é possível Se mandar a equipe certa Câmbio Não, 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 não Eu tô falando de capturar um hoje Agora Olha, eu acabei de saber que o Enzo Vai mandar uma equipe por aí Bom, na verdade Outra equipe Sabe aquele avião misterioso? Era dele O que ele tá falando? Negativo para a captura Repito Negativo para a captura Câmbio Tá legal Pode capturar um por um milhão de dólares Câmbio Eu vou repetir Podem me trazer um Ierens Por um milhão de dólares Para cada um Já te ligamos Então em vez de ficar protegido aqui dentro até o helicóptero chegar amanhã de manhã Ele quer que a gente capture um deles Mesmo depois de sete pessoas já terem morrido Imaginei quanto dinheiro vamos ganhar se levarmos um Entrevistas, miniaturas, contratos para filmes Livros, brinquedos E mais um milhão de dólares para cada um E como a gente poderia capturar algum? É só planejar Não, a gente vai morrer Claro que não Provavelmente não Isso é loucura Eles são agressivos Estão irritados E mataram 157 soldados chineses que foram atrás deles Nós não temos nenhuma chance Os caras não tinham arma Tinham sim Não temos que capturar um bando inteiro Só precisamos de um Eu não quero capturar nada Eu quero ir pra minha casa Vocês não podem voltar depois com Armas maiores ou sei lá Tem outras pessoas vindo pra cá Se a gente não pegar um, alguém vai pegar Ou o governo canadense vai fechar a área Temos que pegar um agora Vocês ficaram loucos É Eu tô fora Eu tenho um plano pra fazer isso Ele adora um bom plano Aqui é a cozinha Meio caída, hein? E aqui é o frigorífico Vocês atraem o Yaren pra cozinha Enquanto o Jonas, o Fillers e eu Ficamos aqui dentro Peraí, como é que é? Quando o Yaren estiver na cozinha Vocês fecham a porta e trancam o bicho aqui Nós atiramos por aqui com uma pistola tranquilizante Não temos pistola tranquilizante Ficou na Itália Eu dou um jeito Falta o dardo tranquilizante Eu sei Vão deixar uma daquelas coisas entrar aqui? Eu pensei que fossem prender o bicho no freezer Ele nunca entraria no freezer Mas acho que dá pra trazer pra cozinha Aquele ônibus ainda funciona? Talvez, se a gente tivesse a bateria Hum, tá bom Ficamos com o freezer Acho que sim Não, não Se deixarem uma daquelas coisas entrar aqui Ela vai matar todo mundo A gente vai estar com o T-Rex à mão Ainda tem uma bala Se não der certo, a gente mata ele Vocês do lado de fora Podem trancar a porta pra ele não sair da cozinha Você é louco? Só um pouquinho Mas qual é a cara? Vai ser legal Ei Eu sinto muito pela sua esposa Relaxa, a Laura vai ficar bem Eu vou encontrar ela É, sabe Eu só Só queria que você soubesse Eu sei, cara E agradeço Valeu Tá, aguenta Tá firme Olha O Enzo quer saber se você ainda consegue fazer a entrega Como você sabe do Enzo? Do mesmo jeito que você Tá, a gente fala disso depois É, eu já pensei nisso Mas te incomoda, né? Quer dizer, se a gente soubesse dessas coisas antes Podia ter planejado direito Exatamente Mas podemos controlar a situação Ninguém vai morrer Mas dá? Dá, e nós temos a Villers Ela é uma das melhores Depois de nós É lógico E quer saber mais? A Linda ia querer que a gente tentasse Não só pela grana Mas pela chance de fazer história É Tá bom Mas que ninguém mais morra, tá? Olha isso Esse é o dardo Quando acertar O impulso do peso das borrachas atrás Libera o êmbolo E solta a morfina E aqui está a pistola Ah, legal O que é isso? Foi mal, hein? Legal Muito maneiro Tá legal Vamos nos preparar Bill e Edelman Vamos pegar o equipamento E levar mais pra frente Vamos lá Sinceramente Você não tem motivo Eu e a Laura precisamos da grana O negócio não está indo bem O Enzo sabe E colocou a gente na equipe Tá certo Então conhece o plano, né? Eu sei que você vai roubar o códex E levar pro Enzo É, mandei o avião pro acampamento Mas a gente já sabe que não deu certo Então passamos pro plano B E qual é? Tem um local onde o helicóptero pode pousar Tem um que chegar lá com o códex e o rádio Bom, os talseirens estão lá fora, não estão? A gente tem outros no Mobil Está nos fundos Já ganhamos deles na corrida É provável que dê certo de novo Tá bom Eu sei que é perigoso Mas eu preciso voltar com ajuda pra achar a Laura É, é perigoso Mas deixar um deles entrar aqui é suicídio Se quiser ficar aqui e morrer é problema seu Mais o Enzo pode tirar a gente E tá disposto a pagar também Pensa nisso Tudo bem? Tudo pronto Você tá pronta? Tô Tô pronta Não tô animada Vai dar certo Só precisa fechar a porta depois que ele entrar, tá bom? Tá Então vai Alô? Alô? Pé grande? A gente tá aqui Vai ver Ele só entende em chinês Não, 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 não Vai cá Vai Droga A porta da cozinha A porta da cozinha Eu vou fechar agora É Já fechei Legal Vamos lá Vamos lá Alô, o que que você vai fazer? O que? Gosto de você, Ashley Mas tá na equipe errada O que que você tá querendo dizer com isso, hein? Boa sorte Vamos aí por aqui Fui mal Ótimo Ei Quinte de primeiros socorros Vocês vão sair fora? Ei, volta pra lá Não, deixei com vocês Eles vão se matar, se ficarem lá A gente não tem tempo pra perder, Ted Então vamos embora Se a Lauren estiver ferida Ele é quem mais se entende de medicina por aqui Tá bom É o Piloto Você vigia Vamos nessa Ei Ei Venha pra cá De repente lembrei da minha terceira esposa Acelera isso Deixa comigo, Chase Droga Isso não é bom O que é isso? Pega a serida Nada logo Tô pensando Nada logo Caramba Eu não vou aguentar muito tempo Eu tô sozinha Como assim Como assim você tá sozinha? Tô falando que eu sou a única Que me compra a festa Se afasta da porta Se afasta da porta Vem, olha aqui Agora chega Hora da aeroma grande Abre a porta 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 Quem compra uma arma tão grande Mas até que é útil Ai, então é difícil de respirar É pneu motores Pega o kit médico Tá O que quer dizer? Ela tá com o pulmão perfurado Quando inspira o ar passa pra cavidade do peito E a pressão aumenta E aí? Se não aliviarmos a pressão Pode ficar pior Quanto? O kit médico sumiu Sumiu com o que tá na mochila do teste Que os idiotas levaram pra onde eles foram É óbvio que estavam trabalhando pro Enzo Quanto você precisa do kit médico? Não dá pra improvisar? Não Eu preciso de uma agulha específica De uma válvula de palpitação Não é igual tirar uma bala do ombro De alguém com um saco Tá bom, tá bom Olha, o helicóptero vai chegar logo E aí você vai prosperar Ela não pode voar Até a gente ter aliviado a pressão Se não, ela vai morrer Então eu e Jason Vamos buscar o kit médico Ninguém mais vai morrer Você vai ficar bem Eu prometo Vão Tá tudo bem Vai ficar tudo bem Como é que ela tá? Ela tá aguentando E aí? Boa notícia Achei uma lança térmica Tomara que isso não seja pra mim Não Quando a gente acende a ponta Ela queima sete mil graus Usam isso pra cortar concreto Tem pistola de sinalização Então A gente se vê Aguenta firme, tá bom? Vai dar, tudo certo Qual é? Acabou a gasolina Daqui pra frente Vamos a pé Eles sumiram Não vi mais nenhum deles É Pode ser Olha Temos que chegar naquelas rochas Pra se abrigar Temos que Há Porque É Temos que chegar mas Não faço ideia Sei lá, parecem cabanas Quer saber, até que algumas dessas coisas parecem familiares Acho que é do nosso acampamento, mas o resto parece bem velho Mas que porcaria é essa? Parecem iglus mal feitos, construídos por esquemócio em teto Não são iglus, são ninhos Ah, legal Ninhos de Erens Bom, vamos sair daqui, vai, vem No que você meteu a gente? Ei, foi você que quis vir com a gente, então cala a boca Vamos dar o fora antes que os urtos voltem pra casa São primatas Ei, cadê o Bill? Ei Ei, volta aqui Ei, pessoal Bill, o que você tá fazendo, cara? Peraí, olha Pessoal Eu aceito muito, cara Gente Ele se concentrou aqui, a gente tem que sair logo Olha, a gente tem que sair daqui Vamos sair fora, não tem nada a ver com isso Por favor, gente Para de gritar Vamos A gente tem que sair daqui A gente tem que ir embora, Bill A gente tem que ir embora, Bill Bill, acorde bem Vem logo Me larga Vem logo A CIDADE NO BRASIL 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 k forests Maar johannes Jonas Jonas Jonas, cadê você? Jonas, tá me ouvindo? Desculpa, cara Essa foi demais Você tá bem? Torto, você tá legal, Tobi? Droga, essas coisas não morrem nunca Vamos voltar pro posto antes que eles se desenterem, vem Vambora Tá vendo? Eu tô vendo alguma coisa Só bafo de Yeren E até dá pra saber que gera mal Ah, não Qual é, gente? Essa foi engraçada, vai lá Opa, isso é o que eu acho que é? Parece um helicóptero pra mim É, Ana, olha de ir embora Fuzileiros, vamos partir Pai, como vai fazer isso? Ah, não se preocupem Eu e Jonas somos especialistas nessa manobra Esperamos ele pousar Aí abrimos a porta e corremos feito luz É isso aí, meu amigo Nozara, se prepare Tá vendo? Vou ficar em cima de você Igual cachorro em cima do osso Empurra pra sair Por que que não abre? Congelou O quê? Sai da frente, eu já fiz isso Sai, sai Da trás Ah, James, rápido Não tô vendo nada bloqueando O que os caras do helicóptero estão fazendo? Parece que um deles tá saindo Não, não, não A vida pra voltar Precisamos de uma coisa pensada pra quebrar o gelo Ah, tá bom O banco? Deixa, eu pego, eu pego Não, não, não Volta, volta Sai da frente da porta No três Um, dois, três De novo Vai, bate Bate Vem, abre a porta Congelou e emperrou Ajuda a abrir a porta Abre a porta Eu acho que ele não consegue ouvir Você tá ouvido Eu não consigo Ajuda a abrir a porta Tá ouvido Tá inspirado Eu não consigo abrir Não, não, não Cuidando Nossa O que aconteceu? Pegaram o cara do helicóptero A gente tem que salvar o piloto Pega o banco Derruba a porta Vamos lá Com força Entra, tenta O piloto tá indo embora Ótimo Ele vai trazer mais ajuda Não, não podemos perder essa viagem Vamos abrir Todo mundo, vai Meu Deus Vai, tenta de novo Mais forte Malditos, que ela desce Vai Tá legal Ainda tem O sinalizador Tem, e por quê? Me dá a cobertura Tá louca? O que ela tá fazendo? Não sei, mas eu tô impressionado Essa bateria é pra quê? Pronto Expliquei a situação pro Mills Ele vai encontrar a gente Não muito longe daqui No mar de gelo Encontrar como? Ele não disse Ô, cuidado Tem um Yeren ali na frente Ô, Vilas Só me avisa E se tiver mais um pouco Aí, mandou muito bem, hein? Boa, boa notícia Que não deve ter sobrado muito A má notícia É que acabaram os sinalizadores Ah, mas ainda temos isso Só tenta não matar a gente Com esse troço, por favor Ah, qual é? Tem mais um É aquele grandão Pessoal, ele tá em cima da gente Foi o que eu imaginei Ainda bem que eu tenho A lança térmica Espera, 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 espera Qual é o plano? Eu saio e mato o monstro Tá bom Bom plano Eu tô atrás de você Que bom que você disse O que a gente faz? Fica aí quietinha Você pode me ajudar? Acho que eu quebrei a perna Eu quebrei a perna Eu corro E chama a atenção dele E eu lanço E eu lanço uma chama gigantesca Tá Ou você usa uma tela de gelo E eu fico olhando É, mas vamos tentar A primeira alternativa, tá? Vai Ainda bem Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL